O programa a seguir não é recomendado para menores de catorze anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! 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 Domaguila! 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 Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega Domaguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega Domaguila dando aquela bicuda no tédio e chegando junto com você aqui na melhor rádio, na melhor web tv do Brasil e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez a você que me ouve de outras carravais meu nome é Ian José Silva mas pode me chamar de Maguila e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma edição do correspondente Pindaíba com as notícias que vão realmente mudar o seu dia. Vamos falar também da história da medalhista olímpica que mal terminaram os jogos e ela voltou a trabalhar como atendente de restaurante. Olha aí gente como a gente! E como sempre tem o melhor da música os pedidos do povo e a sua participação pelo nosso Buda Gazap. Qual é o nosso número? DDD 89 999 92 70 22 Obrigado! A locução, roteiro, seleção musical são meus Ian José Silva com os trabalhos técnicos de Diasis Ferreira e vamos agora a nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva Um dono de restaurante muito ganancioso tinha uma estratégia infalível para conseguir lucrar a todo custo ele colocou um self-service com taxa de desperdício de 20 reais mesmo que a pessoa comesse tudo no prato, na hora de devolver no balcão, a atendente colocava discretamente um punhado de salada no prato sujo, forçando a pessoa a pagar a taxa de desperdício alguns pagavam de boa outros faltavam sair na porrada com o dono do estabelecimento mas a maioria pagava a tal taxa assim mesmo até que um dia chegou no restaurante um cliente como qualquer outro ele comeu, bebeu, repetiu mas na hora de pagar notou algo estranho com seu prato ele então chamou o gerente e pediu uma explicação o dono do restaurante saiu na grosseria exigindo pagamento só que ele não contava que o cliente era ninguém menos que Ben Mendes da Ronda do Consumidor aí chamou polícia Procons Caramba 4 prenderam o dono do restaurante e ainda filmaram tudo pro canal do Youtube dele moral da história toda esperteza dura até surgir alguém mais esperto do que o outro essa é a minha mensagem este é o meu recado aqui na minha nessa na nossa bodega do Maguila que já está no ar você está na bodega do Maguila um programa para velhos de todas as idades muito bem começando a nossa bodega do Maguila em definitivo saudando as nossas mais novas rádios parceiras da rede bodega sat a pior rede de rádios do Brasil mas sempre com as melhores emissoras e a gente agradece sempre a confiança e a parceria e quero saudar aqui mais do que especialmente os nossos amigos da capital Teresina estado do Piauí que passa a nos acompanhar pela rádio Verona FM 87,9 a comunitária mais querida da cidade muitíssimo obrigado Carlos de Assis toda a equipe da Verona que nos abriu espaço nos cedeu espaço aqui também pra gente gravar a nossa humilde bodega e um abraço também mais do que especial aos amigos de Rio Branco no Acre que nos escutam pela rádio Rio Branco Web e também de Uberlândia Minas Gerais que nos ouvem pela rádio Uberlândia também na web é isso aí e você de qualquer ponto do país pode participar do nosso programa pelo nosso Buda Gazap qual é o nosso número? DDD 89 999 92 70 22 exatamente DDD 89 999 92 70 22 vamos começar então a parte musical do nosso programa sem mais enrolação sem mais salamaleque porque música é o que o povo gosta de ouvir e nós vamos trazer The Feveres querida depois eu trago Janaína do Saclado Saudade da Macamira e depois Beto Maia no sonho 3 carimbadas começando e muito bem ameaçou a nossa bodega no Maguila então você já sabe proceder aumenta o volume tira tudo da sala tira as cadeiras pra não bater em nada pega a vassoura e vem dançar com a gente no pior programa do rádio eu sonhei um dia ser feliz ter alguém ter alguém pra dar o meu amor tudo que eu quis tudo que eu quis eu não consegui eu não consegui só agora eu sei que tudo é ilusão você não quer me dar valor só agora eu sei que tudo é ilusão você não quer me dar valor querida eu quero seu carinho eu quero ser seu dono eu quero seu amor querida minha vida é triste porque nem ela existe só tristeza e dor querida se você soubesse que esta saudade já não tem mais fim eu sei que você voltaria não me deixaria sofrer assim nunca mais eu vou acreditar quando alguém quando alguém me quer falar de amor eu não quero mais eu não quero mais chega de esperar chega de esperar eu não vou ficar sozinho sem ninguém você tem que voltar pra mim eu não vou ficar sozinho sem ninguém você tem que voltar pra mim querida eu quero seu carinho eu quero ser seu dono eu quero seu amor querida minha vida é triste porque nem ela existe só tristeza e dor querida se você soubesse que esta saudade já não tem mais fim eu sei que você voltaria não me deixaria sofrer assim querida eu quero seu carinho eu quero ser seu dono eu quero seu amor querida minha vida é triste porque nem ela existe só tristeza e dor querida se você soubesse que esta saudade já não tem mais fim eu sei que você voltaria não me deixaria sofrer assim bodega do maguila só se fala em outra coisa trago na minha cabeça lembranças do meu sertão por incrível que pareça eu não esqueço mais não liberdade, amor e vida eu tinha na mata-feira meu pedacinho do chão quando eu saí de casa disse adeus pra muita gente o nordestino em São Paulo acha tudo diferente nem nos filmes nem nos livros não encontro os meus amigos de saudade estou doente jamaína 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 volume 2 sou louco com vaquejada meu negócio é campear estou morando em São Paulo mas só vim pra estudar quando acabam meus estudos aí eu volto com tudo não esqueço meu lugar a cachaça que eu bebo não tem gosto de cachaça vaquejada de paulista é rodeio e não tem graça disseram que a praia é boa mas da terra da garoa eu só encontrei fumaça esses versos que eu escrevo nesse momento acordado já se passaram das quatro e eu aqui preocupado pensando na macambira onde deixei minha vida cavalo, mulher e gado amanhã quando acordar digo adeus pra esta cidade vou voltar pra minha terra pra não morrer de saudade vou sair da solidão porque lá no meu sertão deixei a felicidade já acessou o site do pior programa do rádio hoje? ainda não? pois acesse e não erre bodegadomaguila.com.br bodega ontem eu vi você em sonho no sonho ontem eu te beijei no sonho meu sonho é ter você ao meus pés mas nunca te humilhar poder te tocar sem sonho sem sonho meu sonho e realizar meu sonho o sonho de viver com você ser sempre real ser sempre real nós todos sempre acordar nós todos por ti eu vou aos limites conquistar pra viver só pra mim vou vou aos limites vou aos limites vou aos limites cheio do melhor paixão de um mortal poder te tocar sem sonho meu sonho é realizar meu sonho o sonho de viver com você ser sempre real nós todos sempre acordar nós todos por ti eu vou aos limites conquistar pra viver só pra mim vou aos limites vou aos limites vou aos limites mundo real paixão de um mortal e aos limites e aos limites vou 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 aos limites mandando mensagem pro nosso bodega zap 89 é o ddd 999 92 7022 de novo 899 999 92 70 22 e como eu sempre falo não seja um ouvinte silencioso porque agora meus amigos é hora da gente trazer as notícias que você não pode dormir sem saber aqui dentro do nosso programa sim notícias que vão realmente mudar o seu dia aqui na sua bodega do Maguila então tá chegando o correspondente Pinaíba no ar alô alô correspondente Pinaíba alô as manchetes principais as notícias locais e os fatos internacionais em notícias notícias barbeiro indiano usava cuspe para fazer a barba dos seus clientes na capital do sudão do sul são 5 horas a mais do que neste momento correspondente Pinaíba depois de competições como o break e o polidance virarem esportes olímpicos outros esportes inusitados tentam uma vaguinha no calendário do maior evento esportivo mundial uma delas é o carjitsu modalidade de luta onde os oponentes competem dentro de um carro a modalidade foi criada em 2020 pelo russo Vik Mikiev a época estudante de pós-graduação nos Estados Unidos e também faixa preta em judô e jiu-jitsu brasileiro desde então o jiu-jitsu sobre rodas conta com 30 competidores regulares a luta funciona em até 3 rounds de 3 minutos e as regras são quase as mesmas do jiu-jitsu tradicional com o adicional de você poder estrangular seu adversário com um cinto de segurança os organizadores estão em busca de expansão do novo esporte e quem sabe uma inclusão nos próximos jogos olímpicos em Los Angeles os advogados dos estúdios de Walt Disney encontraram uma solução mirabolante para se livrarem de um processo na justiça o processo em questão trata da morte de uma médica em um dos parques da Disney na Flórida, Estados Unidos ela teve uma reação alérgica grave após comer no restaurante do parque mesmo avisando que não poderia comer certos ingredientes aos atendentes o viúvo da médica pede 50 mil dólares de indenização mas a Disney pede o arquivamento do processo porque o casal, pasmem, havia assinado o serviço de streaming do Disney Plus anos atrás nas letras miúdas do contrato do streaming estava escrito que qualquer disputa com a Disney deveria ser resolvida de forma extrajudicial os advogados da família taxaram a ação da Disney como absurda e escandalosamente irracional a empresa ainda não se pronunciou sobre o processo a seguir, barbeiro indiano usava cuspe para fazer a barba dos seus clientes Tudo caro, caro pra você, no Pinaiba é caro pra valer Celular, guitarrinha, 4 chips, TV analógica e som melhor que a JBL em uma mais 11 de R$ 159,90 Kit de pregadores de roupa de plástico que quebram se ficarem no sol quente em uma mais 11 de R$ 9,90 Espremedor de laranja manual ecológico em uma mais 11 de R$ 7,90 Na sessão de confecções, cuecas e calças remendadas com preços especiais Aproveite! A última notícia Um barbeiro da província indiana de Uttar Pradesh provocou indignação na internet após usar a própria saliva para fazer a barba de um cliente Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o barbeiro identificado como Yusuf cuspindo na mão e usando a saliva misturada com creme facial para fazer a massagem no rosto de um homem O cliente, sem saber da cebozeira, faz um sinal de joinha para a câmera com um sorriso no rosto A filmagem provocou vários protestos, incluindo de políticos locais e ativistas E Yusuf foi preso Na quinta-feira, dia 8, funcionários do governo indiano demoliram o salão de barbeiro com uma retroescavadeira A justificativa das autoridades foi que o barbeiro construiu o estabelecimento em terras estatais Mas boatos extra-oficiais apontam que o prefeito de lá também costumava fazer a barba nesse salão Se um fato inútil acontecer, o correspondente Pindaíba voltará a informar Fique ligado! Continue com a Bodega do Maguila e a comunicação maçante deste que vos falar Bodega do Maguila, vencendo o bairro astral de coleada Daí, você ficou muito bem informado, nem tanto assim com o correspondente Pindaíba E agora, meus amigos, é hora da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos É o nosso primeiro intervalo Na volta eu vou mandar abraço, tocar mais música, tem muito mais coisa pra você até o fim do programa Então nem saia de sintonia, é só dois minutinhos e já que eu volto com você A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila Anuncia na Bodega Na Bodega do Maguila É melhor que investir Em rede social pra ninguém ver Põe o seu produto aqui Na Bodega do Maguila Para todo mundo ouvir Na Bodega do Maguila Agora, falando sério, anuncie com a gente, acesse bodegadomaguila.com.br barra anuncie aqui e faça um bom negócio! Salações, digníssimos! Pronto pra derrotar o Império com estilo? Então use a rebeldia com o Rebelwear A loja de camisetas do Star Wars do canal Esquadrão Rebelde Venha conferir nossos modelos mais incríveis de toda hora do exterior E utilize o cupom RADIOMETRA4 para obter um desconto exclusivo! Acesse reserva.wink barra Rebelwear e que a força esteja com você! Opa, tudo bem? Aqui fala em Anjos da Silva Você já deve ter ouvido esta frase inúmeras vezes Quem não é visto não é lembrado E é verdade, mas tão importante quanto ser visto é ser ouvido E pra ser ouvido é preciso ter uma voz única que venha de encontro ao que você quer anunciar Então, que tal me deixar ser a voz da sua propaganda? Olha, eu faço locuções em estilo jovem, padrão, animado, caricato, até de igual paródia E o melhor, por um preço que não fica salgado pra você, é Aí você pensa, ah, esse cara aí tá blefando, duvido que ele faça tudo isso E eu digo, nossos demonstrativos estão lá no site www.ianjosesilva.com.br Pode ir lá e ouvir E se você quiser fazer seu orçamento, só nos chamar no zap 89999992 7022 Não esqueça, o sucesso de um comercial depende da voz que o anuncia E sempre que precisar, conte com a gente! Já acessou o site do pior programa do rádio hoje? Ainda não? Pois acesse e não erre O pior programa do rádio está de volta! O pior programa do rádio está de volta! Palavra-chave premiada! Anote agora a palavra-chave do mês! Torneira Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89999992 7022 E concorra a um Pix de 50 reais! O sorteio será na última bodega deste mês! Participe! Muito bem! De volta aqui na minha nação na nossa bodega do Maguila para 26 estados Também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente Muitíssimo obrigado pela sua audiência Compartilhe, divulgue! Estamos no ar! Divulgue aí no grupo da sua família, no grupo do zap, da igreja, onde você estiver Divulgue, divulgue, divulgue e compartilhe que nós estamos no ar Faça a nossa audiência crescer ainda mais! Muito bem! Então vamos agora de abraços para a gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também! Aquele abraço! Lembrando que a sua participação é por este número aqui! Anote! DDD 8999992 7022 É rapaz! Deixa eu mandar um abraço aqui às mais de 200 rádios que transmitem a nossa bodega do Maguila Em 26 estados e também mais 4 países Não tem como a gente mencionar todo mundo Então quem não mencionar um tapinha nas costas e o desejo de um bom fim de semana Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal da Shockwave Radio, da Rádio Metró Galera também de Aracati, Ceará, da Rádio Cidade Canção, Rádio Aracati As emissoras da Rede Aracati de Comunicação Alô Neto Nascimento, aquele abraço! Pessoal também de Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo da Rádio Cidade Deixa eu ver quem mais aqui Cachoeira Dourada Goiás, da Dourada FM A Peribé no Rio de Janeiro, pessoal da Educativa FM Alô Zé Arthur, Juninho, Maru, Cauã Toda a equipe aí da gloriosa Educativa FM E falando em Educativa Estendo aqui meu abraço também ao pessoal da 106,9 FM Lá de Marília, São Paulo Educativa Marília FM Deixa eu ver quem mais aqui Galera da Rádio Guaramix de Guará, São Paulo Rádio Global Web de Santa Luz, Piauí Todas as emissoras também no estado do Piauí Pessoal também de Teresina que passa a nos acompanhar Pela Verona FM 87,9 Essa rádio tem história, viu? Fico feliz demais de poder fazer parte desta equipe de sucesso Um abraço também ao pessoal de Itaberaba na Bahia Da Ita FM 89,5 Galera de Mar Vermelho Alagoas Da Mar Vermelho FM Também Marimbondo FM de Marimbondo Também Alagoas Camaragibe FM, claro Alocândia do Brasil Davi e toda a equipe aí da gloriosa Camaragibe FM Maturi FM de Vertentes Pernambuco Metrópole FM de Andradina em São Paulo Pessoal também da Rádio Minas Play de Juiz de Fora, Minas Gerais Musical Norte FM 104,5 de Santana da Caraú no Ceará Pessoal também da Regional FM 88,9 De Milhão e Senador Pompeu no estado do Ceará Alô Dedé, alô Paulo Gerson Aquele abraço Pessoal também de Frei Miguelinho em Pernambuco Da Olho d'Água FM 104,9 Pessoal também de Araripina da Araripina FM 87,9 Galera lá de Coronel João Pessoa no Rio Grande do Norte da Opção FM Alô Cosme Lira, aquele abraço Pessoal também de Serrinha dos Pintos Marta, toda a equipe aí da VSFM 104,9 Deixa eu ver quem mais aqui porque são muitas rádios Não tem como a gente falar de todo mundo Pessoal também lá de Maringá no Paraná da Rádio Tomazelli Comunicações E o pessoal de Penalva Maranhão da Rádio Tarumã FM 87,9 Daqui a pouco eu mando mais abraços Porque agora é hora de áudios que estão chegando Pelo 899992 7022 Nossa amiga Cícera participando Direto de Matriz do Camaragibe em Alagoas Fala Cícera Bom dia Maguila Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia ouvinte da Camaragibe FM 87,9 Maguila eu quero a música de Paulo Sérgio Sai de mim É o Paulo Sérgio Ofereço para todos os ouvintes da 87,9 Ofereço também para você Maguila Tá certo Ofereço para todos os ouvintes do seu programa das outras rádios Show de bola Deus abençoe o seu programa Maguila Amém Sou eu A Cícera da Rua Belém Brasília de Matriz do Camaragibe em Alagoas Tá certo minha querida Obrigadão pela sua participação Vou tocar seu pedido nessa sequência E vou trazer também o pedido da nossa amiga Márcia Lá de Pentecoste Ceará que nos ouve pela nossa FM 98,7 Fala Márcia Boa tarde Maguila Bom dia, boa tarde, boa noite Eu ouvi a linda canção da Adriana Calcanhoto Mentiras É muito linda essa música Viu? Boa tarde, senti muito sua falta Que bom que você está de volta Vai dar tudo certo É isso aí, estamos de volta, casa nova Boa tarde Ofereço para todos os seus ouvintes Bom dia, boa tarde, boa noite Tá certo minha querida Eu vou atender seu pedido ainda nessa sequência também Então vem Paulo Sérgio Sai de mim Adriana Calcanhoto Mentiras E depois Forró Legal E o Sonho Dourado É a nossa Bodega do Maguila Uma verdadeira salada musical no seu rádio Então aumente o volume e participe Não seja ouvinte silencioso 899992 7022 Já que eu volto Agora que eu já vi O quanto és falsa Vou dizer na tua cara O que eu penso de ti Tu tens toda malícia da serpente E eu devia estar doente Quando me apaixonei por ti Sai de mim Sai de mim Por favor Que eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Deste um desgosto tão profundo Que por nada deste mundo Poderás ficar aqui Agora por favor Agora por favor Vê se te manca Não sobrou nada pra ti Sai de mim Sai de mim Por favor Eu não quero o seu amor Por favor Por favor E eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz Sai de mim Me deixe em paz Participe do nosso programa Maravilhosa Rádio Que estão ligadinhos Nesse programa Muito bom E deixar aqui também Um abraço Ao nosso diretor-geral Roberto Oliveira Que também está Curtindo essa programação Maravilhosa E um bom final de semana Para todos Um grande abraço Tudo de bom Bodega do Maguila Oba Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Eu quero quebrar Essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar Sua família Eu vou escrever No seu número E violentar O seu gosto Eu quero roubar No seu jogo Eu já arranhei Os seus discos Que é pra ver Se você volta Que é pra ver Se você vem Que é pra ver Se você olha Pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar Suas mentiras Eu vou invadir Eu vou invadir Sua aula Queria falar Sua língua Eu vou publicar Seus segredos Eu vou mergulhar Sua guia Eu vou derramar Nos seus planos O resto O resto Da minha alegria Que é pra ver Se você volta Que é pra ver Se você vem Que é pra ver Se você olha Pra mim Que é pra ver Se você volta Que é pra ver Se você vem Que é pra ver Se você olha Pra mim As inscrições Para a temporada 2024 Do Quem Quer Ser Um Endividado Estão abertas Quer testar seus conhecimentos E passar vergonha Em rede nacional Aqui na bodega Então participe Do jogo de perguntas Que premia a burrice Inscreva-se no link Da bio do nosso Instagram Arroba Bodega do Maguila Ou pelo site Bodega do Maguila .com.br Barra Endividado A partir de setembro Aguardamos você No Quem Quer Ser Um Endividado 2024 O que já foi sucesso um dia A bodega do Maguila Desenterra pra você Música 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 Oi Lorinha, Oi Lorinha, Oi Lorinha Oi Lorinha, Oi Lorinha Oi Lorinha, Oi Lorinha Meu coração quero te entregar bem ligeiro Porque não da pra viver longe de você O nosso amor é tão lindo e verdadeiro Minha lorinha, eu não consigo te esquecer Minha lorinha, eu não consigo te esquecer Minha lorinha, eu não consigo te esquecer Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Felicidade é te ver novamente Sentir na boca um sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Meu grande amor, eu te veneno, como eu te quero Meu grande amor, eu te veneno, como eu te quero Todo mundo balançando e namorando, me aguarde, viu? Boteca! Felicidade é te ver novamente, sentir na boca um sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor, sonho dourado tão lindo que não acabou Felicidade é te ver novamente, sentir na boca um sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor, sonho dourado tão lindo que não acabou Meu grande amor, eu te veneno, como eu te quero Meu grande amor, eu te veneno, como eu te quero Meu grande amor, eu te veneno, como eu te quero Meu grande amor, eu te veneno, como eu te quero Fala, Maguila! Muito bem! E a nossa bodega do Maguila, trazendo sempre o melhor da música Mas agora é hora da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos É o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso Na volta eu vou falar dessa ginasta, medalhista olímpica Que voltou pra onde estava Voltou a trabalhar de atendente em um restaurante lá na China Pra você que acha que medalhista olímpica é tudo ser intocável Os caras são gente como a gente Vou falar disso já já Tocar mais música também Aqui na minha nação da nossa Bodega do Maguila É só dois minutinhos e já que eu volto com você A Bodega do Maguila volta já Salações digníssimas Pronto pra derrotar o Império com estilo? Então use a Rebeldia com o Rebelwear A loja de camisetas do Star Wars do canal Esquadrão Rebeldo Venha conferir nossos modelos mais incríveis de toda a Orla do Exterior E utilize o cupom RADIMETRO4 para obter um desconto exclusivo Acesse reserva.inq.rebelwear e que a força esteja com você Opa, tudo bem? Aqui fala Yanges da Silva Você já deve ter ouvido esta frase inúmeras vezes Quem não é visto não é lembrado E é verdade, mas tão importante quanto ser visto é ser ouvido E pra ser ouvido é preciso ter uma voz única Que venha de encontro ao que você quer anunciar Então, que tal me deixar ser a voz da sua propaganda? Olha, eu faço locuções em estilo jovem, padrão, animado, caricato Até de igual paródia E o melhor, por um preço que não fica salgado pra você, é Aí você pensa, ah, esse cara aí tá blefando Duvido que ele faça tudo isso E eu digo, nossos demonstrativos estão lá no site E anjosésilva.com.br Pode ir lá e ouvir E se você quiser fazer seu orçamento Só nos chamar no zap 89-999-92-7022 Não esqueça, o sucesso de um comercial depende da voz que o anuncia E sempre que precisar, conte com a gente Já acessou o site do pior programa do rádio hoje? Ainda não? Pois acesse e não erre Bodegadomaguila.com.br Anuncia na bodega Na bodega do maguila É melhor que investir Em rede social pra ninguém ver Põe o seu produto aqui Na bodega do maguila Para todo mundo ouvir Na bodega do maguila Agora, falando sério, anuncie com a gente Acesse bodegadomaguila.com.br Barra anuncia aqui E faça o meu negócio O pior programa do rádio está de volta Muito bem, de volta Aqui na minha nação Na nossa bodega do maguila Muitíssimo obrigado pela sua audiência E mais uma vez eu recordo Não seja um ouvinte silencioso Nosso zap pra você participar aqui do programa é este DDD 89-999-92-7022 Exatamente Não mande mensagem pro whatsapp da sua rádio Porque senão não chega pra mim O DDD é 89-999-92-7022 E agora nós vamos de mais abraços Pra gente que se liga na gente Em todo o Brasil e além também Aquele abraço Exatamente Deixa eu mandar um abraço aqui Ao pessoal que nos segue pelo Instagram Arroba bodega do maguila Se você ainda não nos segue Siga a Arroba Bodega com o de uva Estamos com 477 seguidores Vamos chegar até 500 no fim do ano Eu conto com você Arroba bodega do maguila No Instagram Mandar um abraço aqui ao pessoal Da Rádio Barra Web Lá de Barra na Bahia Galera também da Taperuaba FM 98,7 de Sobral Ceará Deixa eu ver quem mais aqui Pessoal da Shockwave Radio Também já mandei abraço João Batista Neto Galera lá de Uberlândia Em Minas Gerais Que nos ouve pela rádio Uberlândia Online Também pela rádio Uber São duas rádios lá que a gente tem Em Uberlândia Transmitindo a gente Meu patrão Cleiton Costa Lá de Natal Rio Grande do Norte Galera da WRB Valdinei Souza 2024 Não foram tão bons para o Brasil A gente só conseguiu três medalhas de ouro Mas fato é que as Olimpíadas desse ano foram bacanas no sentido da superação É algo muito interessante que tiveram várias histórias de superação Inspiradoras Só que a gente acha que tudo é as mil maravilhas E não é bem assim Porque veja bem Tem uma ginasta que foi medalhista olímpica da China Mas que terminados os jogos Ela simplesmente voltou a trabalhar onde estava Não ganhou patrocínio nenhum Não conquistou prêmio nenhum Voltou para onde estava Olha isso aqui bicho Após a conquista da medalha de prata na trave do equilíbrio durante a Olimpíada de Paris A ginasta chinesa Zhu Yakin Simplesmente voltou a trabalhar no restaurante dos seus pais E a atitude surpreendeu a todo mundo Filmaram ela lá trabalhando O vídeo viralizou E ela com 18 anos Dividiu o pódio com duas ginastas italianas Mas o que ela diz em relação a isso? Que o retorno ao trabalho no restaurante É mais uma demonstração de humildade Conexão com a sua família e com as suas raízes A moça ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas E simplesmente voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido Lá ela pode, né? Talvez ela até possa viver sem trabalhar Mas aqui no Brasil o pessoal vai mesmo Vendendo o din-din Angareando patrocínios com todas as dificuldades Porque mesmo com o Bolsa Atleta e os Caramba 4 Muita gente ainda está desassistida Por esses incentivos aí do governo E tem que se virar como pode Para conseguir realizar o sonho de ser um atleta Está lá o caso do menininho De 13 anos, do Piauí Que ele treinava salto com vara no quintal de casa Depois que o vídeo viralizou Ele teve a sorte de conseguir Apoio, patrocinadores e afins Mas nem sempre é assim Muita gente tem que se virar como pode Para conseguir realizar aí os seus sonhos Sabe o que isso me lembrou também? Essa história da ginasta voltar a trabalhar Aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Cris Que o chinês chama Lionel Ritchie, volte ao trabalho É bem assim A cultura oriental Não é preconceito não Na xenofobia Mas é bem assim Os caras valorizam o trabalho A todo custo Essa que é a verdade O ser humano morrendo lá De trabalhar literalmente E não descansa Simplesmente, né? A cultura lá deles Não tem muito o que fazer Mas enfim Vamos deixar de enrolação Vamos de música Porque música é o que o povo gosta de ouvir E você quer ouvir música Eu separei duas carimbadas aqui, ó Essa aqui Quem me indicou Foi meu patrão Anderson Lima Lá de Maceió, Alagoas Essa aqui do Ed Marcos Os Punks E essa eu ofereço também Lá para o pessoal da Shockwave Radio Sim, a galera que curte um rock mais pesado Olha como é que os caras Como é que o Ed Marcos Define o grupo punk Como são os punks Na visão do Ed Marcos Década de 80, hein? Vou tocar aqui para vocês Depois eu vou trazer este clássico da Lilian Que fazia dupla com o Leno Aqui já é na fase carreira solo dela E ela canta Eu sem você Muito bem Duas carimbadas Direto da Vitra A linha do Maguila E daqui a pouco eu volto para passar a régua e fechar a banca Os punks são os caras loucos Não querem saber de amar Só causam muita violência Se reúnem para brigar Os punks são os caras loucos Eles deixam as suas riquezas E saem pelo mundo afora Pra eles não tem tempo ruim Não tem dia e nem tem hora Eles deixam as suas riquezas E saem pelo mundo afora Pra eles não tem tempo ruim Não tem dia e nem tem hora Os punks são os caras livres Por ninguém querem ser manobrados Eles vivem com a natureza Sem riqueza e sem reinado Os punks são os caras livres Por ninguém querem ser manobrados Eles vivem com a natureza Sem riqueza e sem reinado Os punks são os caras loucos Não querem saber de amar Só causam muita violência Se reúnem para brigar Os punks são os caras loucos Não querem saber de amar Só causam muita violência Se reúnem para brigar Eles deixam as suas riquezas E saem pelo mundo afora Os punks são os caras livres Por ninguém querem ser manobrados É mexida e boa na natureza Sem riqueza e sem reinado Bodega Tomaguila Hoje na janela brilha o sol E mesmo assim Estou tão triste Pois não sei como vai ser Eu sem você Essa noite quase nem dormi Só em pensar Que fomos tão felizes E como vai ser Eu sem você Você vai embora e meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder um grande amor E um bom amigo Me diga então Como vai ser Eu sem você Eu sem você Eu sem você Sei que não adianta mais pensar No que passou Não vai ser fácil Porque sei que vou sofrer Eu sem você Essa noite quase nem dormi Só em pensar Que fomos tão felizes E como vai ser Eu sem você Você vai embora e meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder um grande amor E um bom amigo Me diga então Me diga então Como vai ser Eu sem você Eu sem você Você vai embora e meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder um grande amor E um bom amigo Me diga então Me diga então Me diga então Me diga então Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder um grande amor E um bom amigo Me diga então Como vai ser Você vai embora e meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder um grande amor e um bom amigo Tá aí, você ouviu Lilian, eu sem você Antes eu toquei Ed Marcos e os Punks Muito bem, meus amigos, já não temos mais tempo pra nada, né? Finalizando a nossa bodega do Maguila de hoje Agradecendo a sua audiência, a sua participação A sua atenção, a sua desatenção E dizendo o seguinte, semana que vem, neste mês bate horário Nesse mês bate canal, eu tô de volta aqui com você E eu espero contar, claro, sempre com a sua audiência E a sua participação Mas antes da gente ir embora, tem o nosso jabá Redes sociais, Instagram e Anjos é Silva, locutor Tem também o nosso Instagram do programa Arroba Bodega do Maguila Onde inclusive você se inscreve pra participar Do Quem Quer Ser Um Endividado 2024 O nosso jogo de perguntas que premia a burrice E o nosso site, bodegadomaguila.com.br Pra fechar com chave de ouro Vou trazer esta daqui do Francisco Roque Ah, coração E é com essa que a gente finaliza A nossa Bodega do Maguila de hoje Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser E o dono dessa rádio permitir A você, eu deixo o meu forte abraço E até o programa que vem Porque eu vou me embora Valeu, galera Cuidem-se Ah, coração Se você soubesse o quanto gostei de você Ah, ilusão Foi morrendo lentamente Até se perder Ah, coração Já não adianta mais querer voltar agora Pois o tempo foi passando E eu não vejo a hora De ver você chorar no amor Como quem ama chora Ah, coração Lembra quando eu te pedia pra você não ir Ah, ilusão Me fazia acreditar na vida E até sorrir Ah, coração Nunca imaginei que um dia você fosse embora Chorei muito esperando E só quero agora Fazer você chorar no amor Como quem ama chora Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Ah, coração Nunca imaginei que um dia você fosse embora Chorei muito esperando E só quero agora E só quero agora Fazer você chorar no amor Como quem ama chora Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro Pour me agar Dou Là Manu 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 摯 Manu 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 Obrigado.